cogumelo shiitake, shimejo, aquele cogumelo paris mesmo, acho que a quinoa é uma comida de forte com bastante nutrientes o cogumelo realmente eu gosto de fazer um risotinho e colocar junto folhas escuras também ou bater uma couve com um suco verde sabe eu tenho feito a segunda sempre mas nos outros dias também, sabe, eu não acho que é legal a gente comer nas três refeições que se fazem, principalmente carne em todas muito louco, né, por que a gente precisa almoçar um frango e jantar uma carne bovina ou um peixe, sempre tem que ter carne? não, né, isso é hábito também o futuro o que me foi ensinado mas é o que até a Marciala estava falando o nosso país é tão rico de nutrientes e sabores que pra essas pessoas é isso que ela falou pras pessoas que estão mais interessadas em descobrirem paladares novos eu acho que você não sente falta de nada o problema é quando você só come bife, arroz, batata frita e feijão tira a carne aí você não come berinjela não, não come abobrinha não, também não come e cenoura e chuchu aí a pessoa não come nada aí você fala bom, então não dá pra fazer uma lasanha não dá pra fazer um risoto de legumes sempre vira a carne a principal coisa da refeição eu lembro quando eu era criança se chegava e minha mãe falava que não tinha carne era tipo tristeza sabe cadê a principal coisa da comida o resto era só complemento acompanhamento como a gente chama e eu acho que de repente a gente tem que ter um novo olhar pra que a carne também seja um acompanhamento não um prato principal e que não precisa absolutamente não precisa estar em todas as nossas refeições a gente tem que estar atento agora pra esse novo olhar se a gente quiser que continue o planeta habitável daqui a uns anos eu tava vendo até aqui o Greenpeace falou que a gente precisa reduzir o nosso consumo de carne em 50% até 2050 pra gente equalizar assim os danos do meio ambiente então realmente é muito necessário que a gente mude esses hábitos imediatamente né e a maioria das pessoas a maioria mas não todas se beneficiam da redução pelo menos de consumo de carne vermelha e normalmente as carnes vermelhas são aquelas também que mais frequentemente a gente consome na forma processada que além de tudo ainda trazem outros outros componentes que fazem mal à saúde se consumidos em excesso então o fato da pessoa optar simplesmente e aí ela não vai ser vegetariana de reduzir o consumo de carnes vermelhas ou praticamente deixá-las e passar a consumir carnes mais brancas essa é uma opção interessante é uma opção interessante pra saúde da maioria das pessoas sem decréscimo nenhum no que diz respeito a consumo de ferro de proteínas e é uma ótima opção é uma boa decisão em termos de saúde que a principal fonte proteica de origem vegetal são as leguminosas e o que que são leguminosas é tudo que dá invagem é feijões ervilhas lentilhas grão de bico soja e aí temos outras que a gente não tem muito hábito de comer como fava por exemplo por isso que eu digo o vegetariano aquele que não vai ter carências nutrológicas é aquela pessoa que se aventura com outras opções alimentares então é muito importante que tenha sempre que se identifique algum alimento proveniente das leguminosas e ainda lembrando que as leguminosas ainda tem um problema porque eles são a classe de alimentos que mais antinutrientes trazem e aí faz com que a gente tenha dificuldade às vezes de absorver aqueles nutrientes que estão nesses vegetais se consumirmos apenas um como eu disse como a Juliana estava falando a pessoa que come só arroz, feijão e carne se só come feijão dessas leguminosas chega uma hora que aqueles antinutrientes vão ser muito prevalentes por conta da dieta monótona então é muito importante que se coma num dia tem alguma coisa de soja seja um tofu alguma coisa assim no outro dia tem uma pasta de gergelim de grão de bico no outro dia tem uma sopa de lentilhas no outro dia tem uma algo de ervilhas e não só feijões e quando a gente fala em leguminosa a pessoa pensa opa, como feijões todo feijão todos os dias isso não é uma opção interessante eu digo o vegetariano para que não tenha carências ele tem que ter uma variedade grande com relação ao consumo de alimentos e aí a tendência é não ter carência nenhuma tchau e aí Obrigado.